E aí amigos, aqui quem fala o Godenote trazer mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Papers Please, esse game incrível que vocês curtiram bastante, estou aqui para mais um episódio de trabalho, então Glória Artoshka e vamos nessa para trabalhar mais galera. Eu parei aqui neste lugar onde os terroristas atacaram o Grest, neste episódio, e eu acabei gravando o episódio para vocês, mas bugou, até avisei no Twitter, então eu estou regravando, mas foi bom porque eu aprendi novas coisas, então vamos andar para o posto e continuar daí então galera. É uma pena que a gravação tenha bugado, é uma pena, mas acontece né, vamos nessa. Próximo Olá meu querido, vamos nessa. Ah, outra coisa tá, que eu esqueci de falar para vocês, todos os estrangeiros devem apresentar um bilhete de acesso válido, ok? Então vamos lá, 25 de 11 de 82, tá válido. Antegria... não, é estrangeiros, tá. Deixa eu dar uma conferida. Olha, ele é de Antegria, Obstão, Antegria, Sexo Masculino, São Marmeiro, desculpa, tá certo, 25, Klein, tá tudo certo? Eu acredito que sim, vamos ver né, vamos dar uma conferida aí meu amigo, não cause problemas, ok? Tomara que não venha uma advertência. Nada, tá tudo certo então, então eu fiz certo. Federação Unida, tá meu querido, mas e aí? Não tem nada falando de Federação Unida aqui. Tá, eu tenho que pegar aqui ó, campo de origem precisa ser válido. Regras básicas, todos os documentos devem ser indícios, estrangeiros devem ter bilhete de acesso, ó. Discrepância, questionar. Aqui, ah, ainda bem hein, 25 do 11, ele é da Federação Unida, Federação Unida, e ele é de Coristópolis, validade 14 de 83, nascido. Tá tudo certo então meu querido, não cause problemas, e vamos nessa então. Mas parece que tá diferente este daqui do que daquele outro que eu tinha gravado, isso é muito bom. Oi você, 25 do 11 de 82, é, Impor, eu preciso realmente decorar, Impor tem, isso queido, tá certo, sexo feminino, tá, nascido, 84 e 82, ok. Não, tá certo, tá certo, beleza. Vamos chamar, que eu quero fazer dinheiro, quero economizar, quero lucrar e quero reatou, entendeu. Beleza, é, República de, o seu documento, ah, apareceu ali então, 16 do 12 de 82, beleza. Vamos dar uma conferida aqui no mapa regional. É, aparentemente está tudo correto, ah, não, tá certo, mês 12, né, vamos nessa, deixa eu guardar isso, ué, data inválido. Ué, tava do 12, não tava, 16 do 12? Não entendi agora. Tá, meu querido, cadê? Ah, o bilhete tá aqui, 25 do 12 de 82. Ah, então eu errei no bilhete, tá. Tem que dar uma conferida nisso. Pensei que tava certo. Sexo feminino, é, Antegria. Vamos dar uma olhada aqui, minha querida. Antegria, São Marmero. Validade, 20, 83. Ok. Aparentemente está tudo certo com você, né. Vamos ver o próximo. Documentos, por favor. Grão Rapid, Federação Unida. Grão Rapid, isso é certo. 28 do 4 de 1983, 14 do 12 de 82. Vamos ver se tá certo dessa vez, porque eu não quero, né. Discrepância, olha lá. Ah, é? Ah, então tem que ser a mesma data que tá hoje. Eu não sabia disso. Tá vendo? Ainda bem que eu conferi dessa vez, né. Porque eu pensava que, tipo, poderia ser depois. Eu não sabia. Tá, e aí, minha querida, você... Ah, tá. Ah, 25 do 12. Tem que ser do dia de hoje, entendeu? Ah, mapa regional, é, Impor. Impor tem sim para... Não, peraí. Oh, oh. Oh, meu querido. O que é isso aqui? Tá vendo como é bom conferir? Não pode ser, então, ó. Dá uma olhada aí agora pra você ver. Impressionante, né, como apareceu aí um vermelhão. E aí, Jorge? O famoso Jorge. Melhor país. Tá, Jorge. Jorgezinho. Jorgezinho, nós precisamos... Precisa de um passaporte, meu querido. Eu adoro você. Muitas pessoas são fãs sua. Ok, eu entendo. Eu venho de novo. Tudo bem, Jorge. Vem que você vai passar. Um dia você vai passar comigo, cara. Eu adoro você. Vamos ver. Documentos, por favor. E aí, queridão? Tá na Disney, parça? Cadê o bilhete? Perdi o meu. Uh, olha só. Caramba, apareceu assim um... Bemba. Vamos lá. Preciso de mais. Vamos. E aí? Documentos, por favor. 25 do 11. Tá certo. Colétia. Mapa regional. Colétia. Yurkópolis. Masculina. A foto tá certa. 3 do 11. Ué, peraí. Ué. Mas o que que tá acontecendo com vocês, meus queridos? Que vocês estão cheios de discrepâncias. Ah, então segura essa renovada aí, então, ó. Essa carimbada vermelha aí pra renovar a sua ousadia. Tá todo mundo muito bem. Dá pra economizar um dinheirinho. Já que tá todo mundo tranquilo. Expansão do posto de controle é adiada, galera. Atividade do mercado negro dispara. Vamos nessa. Conferindo sempre as novidades. O que que temos que conferir, né? Foram implementados os requerimentos mais restritos sobre a documentação. Cidadão, é, cidadãos artusticanos, artusticanos, devem apresentar seus documentos de identidade. É, eu tava falando cidadões, né? Da última vez. Desculpa, galera. Às vezes eu confundo palavras, é... É, é isso que dá. Tem que estudar e ler bastante, né? Cidadãos, ok? Me desculpe pelo erro daquela vez. É, devem apresentar o seu documento de identidade, ok? Agora vai ficar mais difícil ainda. Vamos nessa. Vocês vão ver o... Como é difícil agora. Vocês vão ver. Vai piorar ainda mais. Daqui pra frente é só piorando. Trabalho. Ok. Ficarei um ano, ó. Tenho conferido isso. Vale 12 do 12. Ok. Ivana. Repúblia. Vamos ver. Repúblia. Leresnade. Leresnade, beleza. 27 do 8 do 84. Tá tudo checado. Ah, tem mais alguma coisa aqui. Identidade. Documentos. Eu sei que... Eu tenho que ver aqui, ó. O mapa regional. Calma aí. Repúblia. Tem que conferir... Selos diplomáticos. Tá. Deixa eu ver. Eu não sei se vai estar certo agora. Tô com medo agora. Porque eu acho que precisa conferir... Alguma coisa a mais. Por favor. Esteja certo. Boa. Ainda bem. Tráfego. Depos de estadia. Fica só dois dias. Tá, mas... Cadê o seu passaporte? Cadê o seu passaporte? Desculpe, está aqui. Desculpe, desculpe. Vamos ver. Repúblia. Glória real. Sexo feminino. Nascido. 15 do 3 de... Não, 3 do 11. Isso daqui está... Vamos falar sobre essa discrepância aqui. Porque você está causando atraso. Como assim? Aqui, ó. Dá uma conferida aí. Como assim? Como assim? Tem que ficar atento, galera. Esses trabalhos aqui... Eu estou quase virando youtuber. Porque esse trabalho está difícil, viu? Cada coisa... Ok, eu não sei visitar. Tem que visitar dias. Alguns dias, talvez. Tá. Cadê a licença de entrada? Cadê a sua licença? Deixa eu passar. Claro, vai lá. Pode passar. Consigo uma licença. Paguei caro por bilhete. Tá vendo? O caro... Sai caro, entendeu? Documentos, por favor. Imigrar. Vitalícia. 17 do 12 de 82. Nome. Diloanius Moncove. Que nome bonito, hein, mano? Vai ser o nome do meu filho. Meu Deus. Não consigo nem falar. Qualidade de 1 do 4 de 83. 17 do 12. Dimira. 17 do 12. Ok. Bem, ele é da Mapa Regional. Federação Unida. Grão Rapid. Tá tudo certo, né? Opa! Opa, opa, opa. Discrepância detectada. Que chato, hein, meu querido? Tá difícil, hein? Hoje tá difícil trabalhar nesse negócio. Só discrepâncias. Apenas uma pessoa passou. Não lembro agora. Documentos, vamos. Ah, estou feliz com a abertura da fronteira. Vou visitar meu filho. Seis meses. 14 do 11. Opa, mas aí eu vou falar pra vocês, hein. Será que vai visitar seu filho mesmo? Então, fala pra ele esperar mais um pouquinho. Próximo, por favor. Olha, o Jugo tá querendo me trollar com essas discrepâncias, hein, meu? Eu tô ligeiro. Tráfego. Ficarei só dois dias. 20 do 12 de 82. Tem que conferir aqui, ó. Sasha Hansen. Feminino. Origem. Impor. Deixa eu ver o mapa regional. Impor. Enkyo. Aparentemente está tudo certo, minha querida. 2 do 5. Tá tudo certo, vai lá. Tomara que eu não recebo advertência, né? Ninguém gosta de advertências. Tudo correto. Vamos ver. Trabalhar. Ficar 30 dias. 7 do 12. Tá. Aqui tá conferido. X41HL. Nome. Neugeot. Peraí, 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 peraí. Esse nome tá errado. Esses nomes zombatem. Eu tenho mais de um nome. Aí vem a parte que eu me complico aqui, porque eu não lembro. Nenhum nome alternativo. Tá. Ela tinha falado que... Não tem nenhum nome alternativo. É. Então eu acabei lembrando agora. Não posso deixar você passar, minha querida. Querido ou querido. Sei lá que é você. Você não tem nome. Não fala nome certo. Grande Jorge! Mas o que... Ah! Que desenho? Essa é uma cobra? Agora eu tenho passaporte. Eu não recebi nenhuma advertência, meu querido Jorge. Eu não recebi nenhuma advertência. Por você, eu faço essa. Vai lá. Eu gosto muito de você. Aqui para você. Ele me deu uma moeda. Eu vou receber uma advertência, mas... Pelo bem de Jorge. Beleza. Documentos, por favor. Tá. Ele é de artóxica. Quem é de artóxica não precisa das coisas. Ah! Só que eu tenho que conferir aqui, ó. Só dar uma conferida. Se tá certo ali, ó. Paradisna. 2 do 7 do 84. Masculino. Ele tem 1,83. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Os dados conferem. 8 do 8 de... Tá. O peso sem... Tá. Acho que tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Glória artóxica. Vamos no próximo. O que nós temos aqui? Documentos, por favor. Cruzar o país. Peraí. Deixa eu... Cruzar o país. Não tem relação. Eu acho que tá certo, né? Deixa eu ver. Tá. Os dados conferem. Então, beleza. Vamos ver. SX. Tá. Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Mapa regional. Antégria. Glóriã. Tá certo. Validade. 7 do 4 de 83. 12. 17 do 12 de 82. Dijur. Perendi. Ah, eu acho que tá certo, viu? Acabou o tempo também. Mas eu acho que vai valer, né? Vamos ver se vai receber alguma... Acho que não. Deu certo. Seu filho está doente. Precisa de remédios. O aluguel aumentou. E o Godenot se lascou, né? E é isso então, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha trabalhado muito melhor do que no último vídeo. Hoje conseguimos encontrar mais uma vez o Jorge. Acho que foi duas vezes. E ele passou. Porque eu gosto muito do Jorge. É como eu falei pra vocês, eu joguei há muito tempo atrás. E sempre gostei do Jorge. Sempre ajudei ele. Mesmo recebendo a advertência. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Glória a Toshka. E até a próxima. Um abraço e... Falou! Falou!